Pois é, com as temperaturas mais baixas do inverno, um vinho vai muito bem, né? E apesar de ser uma bebida alcoólica, o vinho não é nenhum vilão da saúde, não. Na verdade, ele tem uma substância que vem da casca da uva, que pode trazer muitos benefícios, como prevenir doenças cardiovasculares e infartos, além de ajudar no controle de peso e, olha só, promover a melhora da memória, tomando, é claro, com moderação. Gustavo é um recém-apreciador de vinhos. A paixão pela bebida surgiu após algumas viagens que fez ao exterior. Hoje, a modesta adega que ele tem em casa e que nunca está vazia, é um sinal de que o hábito de tomar pelo menos uma taça por dia não tem data para acabar. Quando deu esse start, foi em duas viagens que eu fiz para a Argentina, alguns anos atrás. Eu tive a fantástica experiência de conhecer vinícolas lá, acompanhar o processo de fabricação do vinho, de armazenamento, do cuidado com as uvas. Aí, a partir disso, despertou essa curiosidade, essa vontade de estar cada vez mais querendo descobrir o mundo do vinho. Além do prazer, Gustavo acredita que os vinhos também proporcionam benefícios para a saúde. Eu estava com o clesterol um pouco alto, né? E após tomar vinho, eu fazendo novos exames, eu percebi que teve uma melhora, né? De acordo com esta nutróloga, o benefício, na verdade, está em uma substância chamada resveratrol, que é encontrada na casca da uva e que pode, entre outras coisas, ajudar a prevenir algumas doenças e controlar o peso. O resveratrol é uma substância cardioprotetora e ela serve também para anti-envelhecimento, para emagrecimento, para dar energia. A nutróloga ainda alerta para a quantidade de vinho, que não deve passar de uma taça por dia, cerca de 100 mililitros, lembrando que se trata de uma bebida alcoólica. É bom também tomar cuidado para não dar preferência aos vinhos que tenham muito açúcar e que, por isso, representam risco à saúde. O mais indicado, dentre todos, é o vinho tinto. As pessoas não podem tomar o vinho achando que só aquilo vai resolver o problema. A quantidade de resveratrol é muito pequena nessa tacinha e, realmente, as pessoas precisam, se tiver algum problema, precisa procurar um especialista e tomar a medicação devida, não só ficar no vinho. E se engana quem pensa que vinho é coisa de rico para quem tem muito dinheiro sobrando. Atualmente, a variedade é grande. Tem para todos os gostos e bolsos. Temos hoje um nicho de mercado muito grande aqui dentro mesmo. Qual que é a faixa de preço dos vinhos? Hoje, da nossa vinícola, varia entre R$ 14 a R$ 75,00, nessa faixa de preço. Vinho tinto, branco, rosé, seco ou suave. Para quem quer iniciar-se na apreciação dessa bebida e tem medo de errar, o especialista aconselha começar com sabores menos marcantes, até se aprofundar e encontrar aquele que, particularmente, agrade mais o paladar. O consumidor brasileiro vem sempre naquele vinho suave, um vinho doce, um vinho de mesa, e temos excelentes opções de vinhos demi-sec. Americanas, vinhos de mesa e vinhos finos também, na versão demi-sec. Ele pula para o demi-sec logo em breve, sem ele perceber, ele já está tomando o vinho seco e sempre procurando um vinho de mais qualidade. Pelo jeito, não faltam interessados em apreciar essas delícias, sempre com moderação. Eu acho que dá uma relaxada, é muito bom. Particularmente, a gente gosta mais de tomar à tarde, após o trabalho, a gente gosta de tomar um vinho para dar uma relaxada, é legal.